Opa pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, felicidade, saúde e muita paz. Seja com todos, eu sou José Valbrito, estamos aqui de novo. E desta feita estamos com o FIMI A3, fazendo essa filmagem agora. Agora, esse é o segundo voo, é a segunda filmagem com o drone FIMI A3 e com o gimbal na câmera. E você está vendo essa paisagem, essa filmagem aí, este local. Nós adquirimos este drone há pouco tempo e já estamos assim fazendo uso, fazendo teste, conhecendo ele, mas desde já, já ao mesmo tempo do teste, já usando para o benefício na qual ele foi comprado. Então, você vê aí, essa filmagem, aí uma área aberta. Essa filmagem na cidade de Petrolina, no estado do Pernambuco, divisa com a Bahia, Juazeiro e Petrolina. Aí você vê, fazendo o teste do gimbal da câmera. Ok, nós vamos prosseguindo aí, mostrando para você, o drone ativou o retorno automático por questão do sinal. Por causa do sinal fraco, aí o drone acabou retornando. Mas logo após, a gente toma de novo o controle do drone e vamos fazer outros voos. Aí mesmo, nessa mesma linha, nessa mesma pegada, esperando ele se aproximar mais um pouquinho. Pronto, dominando agora o drone. E vamos continuar a filmagem. Aí você vê essa pista aí. Aí a pista que vai do bairro Antônio Cacimiro para o bairro José Maria. Aí você vê as casas. Esse bairro é chamado Parque dos Cacimiros. Aí você vê lá, também essa parte aí. Aí é uma rede de esgoto que passa. E logo após, também do lado da rede de esgoto, existe também um lugar em que as pessoas caminham pela manhã bem cedo, ou no finalzinho da tarde. As pessoas caminham por aí. Esse esgoto não tem mau cheiro, né? Não tem nenhum odor que vem incomodar as pessoas. E elas durante o dia e durante a manhã. E tem também um parquezinho para o pessoal fazer as ginásticas, os exercícios. Esta avenida aí, você já vê a avenida também. É uma outra avenida chamada de Rua das Bananas, né? Que também conduz do Parque Cacimiro até o bairro Pedra Linda. E nós fazendo uso do drone, o gimbal da câmera. Olha aí, baixando um pouco o gimbal. Ele baixa muito mais. Só que aí é apenas um testezinho. Para a gente poder conhecer. Olha lá, eu estou lá embaixo daquela árvore. Está vendo acima do vídeo, do lado esquerdo. Pronto. Agora, no centro do vídeo, na parte de cima. Ali estou controlando o drone, né? Pilotando o drone. Ele está cerca de 170 metros. Está não, estava. E a altura de 22 metros de altura. Passando a moto lá embaixo, do lado direito. Acabou de passar. Lá em cima do vídeo. Você já começa a ver em cima realmente lá do vídeo. Os carros passando na avenida. E também no centro do vídeo. Acabou de passar um carro aí. E nós vamos lá, pessoal. Filmando. É com drone FIME A3. Um drone com motores brushless. Gimbal na câmera. Um drone também com função GPS via satélite monitorado, né? Aí você vê aí. Dando uma parada. E olha que o vento estava muito intenso. Esse período aqui na cidade, realmente. Acredito que não somente na região, assim, na cidade de Petrolina. Mas, em uma boa parte, os ventos, realmente, nesse período, estão um pouco fortes. Você não sente, não percebe o drone balançando, né? Por quê? Por causa da câmera. Por causa do gimbal, né? Na verdade, o drone está sendo sacudido pelo vento. As rajadas de vento, quando bate realmente no drone, que açoita o drone, ele é sacudido pelo vento. Mas, não demonstra por causa do gimbal na câmera. Isso aí, pessoal, não é lixo, não. Isso é entulho, certo? Que a prefeitura está entulhando toda essa área aí. Aí, seria construído o segundo shopping em Petrolina. Já tem o shopping, o River. E estavam pretendendo, ainda está em pauta, ainda pretendendo construir outro shopping aí. Foi embargado. Não sabemos qual o motivo, mas foi embargado. Mas, a prefeitura está entulhando. Essa área aí. Segundo dizem que aí é da família do prefeito, né? Eu sei de uma coisa. Que aí seria construído o shopping, mas foi embargado. Era dos dois lados. Era o shopping de um lado e do outro. O que iria dividir era a avenida. Mas, eu acredito que iria se criar uma passarela interna por dentro do shopping mesmo, para atravessar a avenida. As pessoas iriam passar por cima da avenida por dentro do shopping, né? Lá na frente, ali tem uma emissora de rádio. Ali está aquele galpão desativado. Vamos lá dar uma olhadinha. Inclusive, só tem as estruturas. Não tem nenhuma cobertura. Aquela avenida lá embaixo, que você está vendo passando aquela Sprinter, aquela van. Já fiz uma filmagem aí. Já tivemos aí. Há bem pouco tempo. Inclusive, está aí no canal. Olha, pessoal. Falando disso em canal. Se inscreve lá em nosso canal Decoladrones. Ativa o sininho para você receber novidades. Certo? Compartilha. Dá um like também. Veja os vídeos que tem lá, anteriores a esse. Certo? Dá uma olhadinha. E os vídeos também que vão ser postados posteriormente. Tá bom? Vai lá, dá um like. Compartilha os vídeos. Olha aí, olha. Esse galpão desativado. Os telhados foram todos removidos. Que aí praticamente era uma parte do posto de combustível. Aí está aí. Você vê a rampa, né? Olha o vento aí. Você percebe a força do vento pelo esse pezinho de mato aí, de arvorezinha aí. Sendo balançado, né? E você vê aqui o drone. A câmera do drone, ela não permite o vídeo balançar por causa do gimbal, como nós falamos. Já tivemos, já fizemos uma filmagem nessa avenida. Inclusive, passamos por cima dessa lagoa de tratamento aí, olha. Aí nessa lagoa de tratamento tem jacarés e tem peixes. Só que os peixes não são, não podem pescar, não servem de alimento. Certo? Porque essa é uma lagoa de tratamento de esgoto. E tem os jacarés aí, que os jacarés se alimentam dos peixes. Já passamos por aí, já filmamos essa lagoa. Logo próximo aí está o Sert Sinat. Umas lojas aí, nós havíamos passado. Aí tem umas lojas de caminhões utilitários, peças de caminhão, tratores. Enfim. Então já fizemos uma filmagem, já pegamos essa avenida, uma boa parte dela. Essa avenida foi ampliada há bem pouco tempo, que é dito que deve ter mais ou menos uns 5 meses. Ela foi inaugurada, que é dito que uns 4 meses, 4 a 5 meses mais ou menos. Ainda não estamos fazendo o voo de exploração. É apenas um teste ainda, como eu falei. É apenas um teste que a gente está fazendo com o drone. Precisamos conhecer o drone. Que inclusive, esse drone, ele tem uma debilidade. Ele só dá... O fabricante promete um quilômetro, mas ele não vai um quilômetro em área aberta. Ele não vai um quilômetro. Ele vai no máximo 500 até 600 metros. Só que nós vamos fazer o upgrade das antenas. Remover as antenas originais. E por as antenas do Hubsin 501S. Nós vamos estar adquirindo as antenas. Não a original, mas uma outra antena de 5.8 é muito boa. Inclusive, eu tenho no meu Hubsin, que dá 2,5 km. Então, nós vamos adquirir mais um kit de antena. Tanto a câmera direcional da distância, como também do FPV, da câmera. Para nós podermos colocar no FIMI. Olha, você vê que ele ativou o retorno de um homes aí. Ele ativou o retorno automático. O fail safe. Ele ativou aí, então, o drone retorna para o lugar de onde ele havia decolado. Mas eu posso impedir, a gente pode impedir. O drone, ele volta, mas você pode impedir de ele retornar. Certo? Quando ele pegar o sinal de novo, você pode apertar o botão. Retorno automático. Ou pode usar qualquer um dos... Dos controles. Melhor dizendo, o retorno automático é bem melhor. Você aperta o botão para desativar o retorno automático e você toma o domínio de novo do drone. Aí você vê... Aí é a divisa entre o bairro Antônio Cacimeiro e também a Vila Eulália. Olha a lagoa lá embaixo, olha. Estivemos lá. Ainda agora mesmo, nós fomos lá com o drone. Inclusive, você viu aí, ali está a emissora de rádio. Nós estivemos lá também, naquele galpão desativado. Nós vamos seguindo mais um pouco. Explorando. O drone, ele dá... Esse drone, ele dá... 15 a 16 minutos. 15 a 16 minutos de voo. E se o vento tiver a brisa, realmente não tiver vento, não tiver brisa forte, o drone, ele pode chegar até 17, máximo 18 minutos. Isso é, se não tiver uma brisa forte, né? Olha lá, as máquinas. Aí, esse local aí, era o CEAP. Era Centro de Distribuição de Alimentos. Daqui de Petrolina. Foi desativado pela prefeitura e agora está sendo desmontado. Não sabemos ainda o que vai ser isso aí. Até o momento, não temos conhecimento, mas brevemente vamos saber qual o projeto da prefeitura em relação a esse terreno. Ali está o posto de combustível e, mais uma vez, o drone ativou o failsafe, né? A 278 metros de distância, ele ativou o retorno automático. Aí, nesse lugar, também tem algumas interferências. Por isso, o drone ativa o retorno automático. E é aquilo que eu te disse. Depois que nós realmente trocarmos as antenas, ele vai muito mais. Já se houve relato e comprovado que já deu 2,5 km até 3 km. E, portanto, o FIMI A3 com o upgrade das antenas, certo? Algumas pessoas têm reclamado em relação a esse drone. Outras têm elogiado bastante e têm tido mais elogios do que críticas. Críticas sempre vai ter, que é natural. Elogios também, enfim. E nós vamos chegando. Pronto. Eu estou bem aí, próximo a esse pé de árvore. Pessoal, mais uma vez, peço a você, se inscreve em nosso canal, certo? Decolar drones. Dá um like. Ativa o sininho para receber notificações. Compartilha. Diz o que é que você achou desse vídeo, certo? A gente te agradece demais. Eu te agradeço demais mesmo, de coração. Agradeço a você. Ainda que a crítica seja uma crítica, assim, meia complicada de se entender. Mas a gente procura compreender. Tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua atenção. E que Deus continue sendo com cada um de vocês. Olha a força do vento aí. Você vê aí, olha. E o drone não mostra. Um abraço. E o drone não mostra.